Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Chegou uma novinha e ela buscou pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha que eu tava na balada com meu parceiro Dudu Chegou uma novinha e ela buscou pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe, é mamãe que foi do medo Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, é mamãe que foi do medo Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Bisque, perdão, bisque, perdão Bisque, bundão, imagina que mulherão Bisque, perdão, bisque, bundão, imagina que mulherão Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Chegou uma novinha e ela buscou pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha que eu tava na balada com meu parceiro Dudu Chegou uma novinha e ela buscou pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe, é mamãe que foi do medo Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, é mamãe que foi do medo Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Olha que bisque, perdão, bisque, bundão Que bisque, peitão, imagina que mulherão Que bisque, perdão, bisque, bundão Que bisque, peitão, imagina que mulherão Que bisque, peitão, bisque, bundão Top Impressão Eu sei que você fala por aí que não Que jura que é de pedra no seu coração Isso aí pessoal, tamo junto Forró Top Impressão Pedido do canal, do nosso amigo que é da banda aí Nosso amigo Cadê ele? Está aqui, está aqui Alisson, Alisson pediu Forró Top Impressão aí Mandar um abraço aí Para Virginia Lula e a The Studio Roberto Teclas Maria, Fátima, está sempre com a gente aqui Luciano e a de Milson, é isso aí A The Studio também É isso aí pessoal Se der 2 mil visualizações em 30 dias Se der 2 mil visualizações em 30 dias Nós fazemos a carreta Beleza? Então bora lá Vamos sair aqui Estamos perto de Itabuna Aqui, esses lados aqui E estamos indo lá para Itapetinga Top Impressão Forró Top Impressão É isso aí, é show Se inscrevam no canal Pessoal Tamo junto Solta o som novamente aí Um abraço a todos Lá em Itapetinga Nas conversas Top Impressão Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra no seu coração E mais na madrugada vem me procurar Vem me procurar Eu era só um lance e uma distração E o meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama bagunçada Da roupa pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Não bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Forró Top Impressão Uma pressão de forró Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra no seu coração E mais na madrugada E mais na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração E o meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Mas tá sentindo falta Da cama bagunçada Da roupa pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada E viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar 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 Top Impressão Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E um som de estúdio gravações E acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E vem me amar E vem me amar Pra mim me diz a verdade Seu amor por mim acabou Tudo que a gente viveu Que saudade Tô sentindo a sua falta Meu amor Uma impressão Por favor, liga pra mim, não aguento esperar Porque o meu coração te chama pra me amar Tudo que eu te falei foi bobagem Não aguento mais sofrer, você sabe Hoje o meu coração já mudou de opinião E só pergunta por você Fala pra mim, me diz a verdade Seu amor por mim acabou Tudo que a gente viveu, que saudades Tô sentindo a sua falta Meu amor Fala pra mim, me diz a verdade Seu amor por mim acabou Tudo que a gente viveu, que saudades Tô sentindo a sua falta Meu amor Tudo que eu te falei foi bobagem Não aguento mais sofrer, você sabe Hoje o meu coração já mudou de opinião E só pergunta por você E só pergunta por você Meu amor Fala pra mim, me diz a verdade Seu amor por mim acabou Tudo que a gente viveu, que saudades Tô sentindo a sua falta Meu amor Tudo que a gente viveu, que saudades Tô sentindo a sua falta Tô sentindo a sua falta Tô sentindo a sua falta Carreta Com o CD completo Valeu Muito obrigado aí O nosso amigo que pediu aí Alisson Beleza Tamo junto Valeu Fui